A quantidade está de volta agora para destacar a previsão do tempo, vamos conferir como vai ficar a quarta-feira em algumas cidades do interior e também aqui na capital. O tempo fica nublado em São Gabriel da Cachoeira nesta quarta-feira, onde também há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Codajás o tempo fica encoberto e também há previsão de chuva. Mínima de 23 e máxima de 24 graus. Na capital o sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Um segmento vem ganhando cada vez mais espaço aqui na capital. Cheias de cores e toques femininos, o mais novo espaço escolhido por centenas de mulheres reservadas que querem entrar em forma em um lugar criado somente para elas são as academias onde homens não entram. Aparentemente parece ser o clube da luluzinha, cheio de cores e toques femininos. Mas isto só à primeira vista. Este é o mais novo espaço escolhido por centenas de mulheres reservadas que querem entrar em forma em um lugar criado somente para elas. Uma academia só para mulheres. A minha prima já malha aqui desde novembro e eu falei para ela que eu estava interessada em fazer academia porque eu já faço treinamento funcional. Aí ela me indicou essa e eu vim ver, gostei e fiquei, que eu estou começando hoje. O novo conceito tem atendido as expectativas da clientela feminina que destaca no espaço o atendimento personalizado e a tranquilidade em praticar os exercícios sem a presença do olhar masculino. O circuito pode ser trabalhado de duas formas. Nós temos o circuito aeróbico para quem quer emagrecimento e definição. Nós temos também o circuito localizado para quem quer aumentar o tônus muscular. E realmente, é como você falou, a luna vem, ela vai fazer o circuito. Isso é gradual, essa evolução da luna. Além da musculação com aparelhos específicos para o corpo feminino, a união do Pilates no trabalho de resistência e respiração tem trazido resultados positivos para quem pratica regularmente. Aí eu já consigo perceber a flexibilidade, né, que a gente trabalha bem isso. Quando eu cheguei aqui, eu estava com os movimentos muito encurtados, né, a gente tem dificuldade de fazer vezes até as coisas do dia a dia, né, pegar alguma coisa no chão e essa coisa. E hoje eu percebo que eu estou mais flexível, né. Esta fisioterapeuta fala sobre os benefícios do Pilates, principalmente no tratamento de algumas patologias. Além de trabalhar dando continuidade à atividade abdominal, que é um dos focos do Pilates, né, atividade abdominal, a respiração ritmada, né, diafragmática, que é muito importante no circuito também, que vai aumentar a resistência delas lá. Então, são vários os benefícios, além da consciência corporal. Nesta outra academia, o conceito é o mesmo. Aqui, a presença feminina é de 100%. Nós trabalhamos com dois programas aqui, que é o circuito indoor, que é esse que vocês estão vendo agora, que é um treinamento para perda de peso, tonificação muscular e também para quem quer ganhar massa. O circuito, você vai fazer tanto a parte neuromuscular, que é a parte da musculação, quanto a parte aeróbica no mini trampolim. As academias femininas também podem ser uma boa oportunidade para quem quer fazer novas amizades. É uma academia só de mulher, você se sente mais relaxada, não tem nenhum homem olhando, você se sente mais à vontade, pode rebolar, fazer exercício, faz os exercícios, não tem vergonha de ninguém, porque só é mulher. E com certeza, cria amizade. As minhas alunas, eu tenho Face, tem telefone, a gente sai, a gente conversa. É um ciclo gostoso de amizade. Já está tudo pronto para a escolha da Miss Amazonas esta noite. Nesta segunda-feira, as candidatas participaram de mais uma etapa do concurso, o desfile em trajes típicos. Um deles vai ser usado pela representante do Amazonas no concurso Miss Brasil. Bonitas e cheias de personalidade, mas dessa vez o centro das atenções não foram as candidatas ao Miss Amazonas, e sim as fantasias. Tinha de tudo, da cúpula do Teatro Amazonas até uma cabeça de onça. Os artistas locais se esforçaram ao máximo para recriar a beleza amazônica em um traje típico. Não adianta o traje ser lindo, maravilhoso, e a menina não saber carregar ele. Então, pude perceber isso, todas elas estavam muito bem. E olha, eu acho que vai sair mais uma campeã de traje típico aí no Miss Brasil. Assim como a Vivian foi campeã ano passado no Miss Brasil 2012, eu acho que o Amazonas vem com uma forte candidata também. Adriano Assis é um dos criadores de cinco dos trajes que concorrem este ano. A gente procurou fazer os elementos da natureza aqui, trabalhos indígenas, trabalhos de artesões mesmo aqui da região, pedrarias e elementos também de semente da região, que fazem a composição da maioria dos trajes aqui, cestarias e elementos indígenas. O desfile dos trajes foi aberto ao público no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Quem viu, aprovou. Elas vão muito forte, tem todo um preparo, toda uma dedicação. Eu estou aqui na torcida para que esse ano de 2013 chegue o título para cá para o Amazonas, para Manaus. A escolha do melhor traje típico será esta noite no concurso do Miss Amazonas, que acontece no Daimon Convention Center, a partir de nove da noite. Uma noite linda, onde teremos um coquetel maravilhoso, onde teremos um show fantástico, onde teremos um grande espetáculo de moda, de charme, de beleza, de mulheres lindas, que vão levar à cultura e à representatividade do Amazonas. E você pode conferir os melhores momentos do concurso desta noite, no dia 26 de janeiro, aqui na Band, a partir de oito e meia da noite. Em instantes, aqui no Bande Cidade, definida a ordem de apresentação dos artistas, que vão se apresentar durante o Carna Boi, na capital. E veja também como estão os preparativos da escola, que vai representar na Avenida, o centro de Manaus. É a Balaco Blaco.